Legal, estamos de volta com o Antenados aqui pela Boas Novas. E hoje, sexta-feira, é uma beleza, né? Sexta-feira é dia que tem que ficar ligado. Minha mãe sempre fala, meu filho, juízo. É, o Antenados tem assuntos bacanas pra você ficar com juízo, pra trazer conteúdo aí pra sua vida. Tem uma notícia aí dessa semana que é o seguinte, a Universal é condenada a indenizar um fiel que contraiu AIDS por não usar preservativo sob orientação da Igreja. A Igreja Universal do Reino de Deus foi sentenciada a indenizar um fiel que teria contraído o vírus da AIDS após ser incentivado pelos líderes da denominação a se relacionar com a esposa sem o uso de preservativos e, posteriormente, orientado a interromper o tratamento médico para obter a cura pela fé. O valor que a Universal deverá pagar ao homem é de 300 mil. E, de acordo com a decisão da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seguindo informações que constam dos autos do processo, os pastores da Igreja o incentivaram a se relacionar sexualmente com sua mulher sem o uso de preservativo, o que o levou a contrair o HIV. E, em 2005, durante o tempo em que ele frequentou a denominação do Bispo Edir Macedo, teria sido obrigado a ceder bens a título de oferta. Caramba, o que vocês acham disso? Nossa, é uma pauta comprida, né? Eu até cansei aqui na leitura, mas, realmente, é meio forte. Uma pauta comprida, sim. O que diz que uma pessoa está doente é um diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é médico. Então, quem pode dizer que uma pessoa pode suspender o medicamento é um médico. É um médico, ou seja, não sei se é o caso da pessoa leiga, que qualquer um que disser, olha, para o medicamento, a pessoa vai e para. Mas é complicado, porque a gente precisa avaliar, sabe? Tem um grau de inocência muito grande nessa notícia, sabe? Tem um grau de inocência muito grande. E não dá pra gente... é coisa que não dá nem pra você acreditar direito que ainda acontece no século XXI, do cidadão não usar preservativo porque alguém mandou, parar de tomar um remédio porque alguém mandou e entregar os seus bens porque alguém mandou. Difícil, difícil. Chega a ser, como o Sidney fala, chega a ser difícil de acreditar, né? É. Mas, às vezes, a capacidade que as pessoas têm de influenciar é... Às vezes... é... por favor, Walter. É complicado. É complicado. Não, mas eu acho importante a gente pontuar, porque aqui na Boas Novas a gente tem essa clareza, essa transparência de refletir, né? Sobre conteúdos que fazem parte do nosso dia a dia. Eu acho que a pauta é específica de um caso, então não é um assunto que foi levantado sem um fato verídico e que aconteceu, mas é provável que muitos acontecimentos desses ainda existam no nosso meio, né? Como o Sidney colocou, de alguém chegar e falar, olha, em nome de Deus, eu falo em nome de Deus, faça isso. E a pessoa, de repente, tem um diagnóstico de alguém que estudou, identificou a doença e coloca em xeque aquele diagnóstico. Até que ponto a gente não deve falar, olha, pense bem, né? Até que ponto a gente deve falar, será que Deus falou realmente, né? Nós como pastores, como pessoas que lidamos com vidas e lidamos com essa coisa do etéreo, do divino, em relação à pessoa de Deus na vida das pessoas, eu acho que é importante a gente fazer nossas colocações para que as pessoas tenham discernimento dessas coisas, né? Linco, uma coisa eu tenho certeza, não foi Deus que falou. Porque se Deus tivesse que falar esse absurdo, a primeira coisa que Ele faria era curar a pessoa. Já que eu vou mandar você agir desta forma, então eu não vou preparar para você uma armadilha, eu vou curar a pessoa. Então se Deus não curou, então eu já tenho, o meu diagnóstico é, não foi Deus que falou, então foi coisa de homem. Segundo, são, por mais fé que o pastor lá tenha, são coisas que não estão no controle dele. Porque ele não pode, em momento nenhum, afirmar que aquela pessoa vai ser curada. Ele pode até orar e pedir pela cura? Pode. Agora, afirmar que vai ser curada, inclusive num caso como esse, nós estamos falando de uma doença, né? Que ela... Doença grave. Doença grave. Então assim, ele afirmar essa cura e dizer, não, pode ir lá, é uma doença contagiosa, pode ir lá porque Deus vai curar e aí a pessoa vai, então... E também, eu acho que o pastor Cid foi feliz quando ele diz, por exemplo, que é muita inocência também. E eu vejo também isso, a gente está... É inocência, mas às vezes também a pessoa está num, assim, encurralada, né? O grau de desespero, talvez. É, sente sem saída, né? Pode ser, pode ser. Mas aí é pior, né? Porque aí você está aproveitando, está se aproveitando da falta de saída da pessoa, ou da falta de decisão da pessoa, de caminhos, quer dizer, falta de horizonte da pessoa, para você definir um caminho que beneficia você. Aí eu acho que é pior. Eu nem gostaria de acreditar que foi isso, é pior. Mas a verdade é, eu estou pasmo com um conselho dessa natureza. Ou então alguém se aproveitando da incapacidade pastoral de outra pessoa, né? Que acabou gerando um processo, né? Porque se um líder, ele chega a esse ponto de falar esse tipo de coisa, porque no ruim de tudo, se essa pessoa, se ele cria tanto que essa pessoa foi curada num culto, que ele mandasse ela trazer um novo exame. Um novo exame. Aí você vê uma coisa, para você ter uma ideia. Ele sabia do caso, porque para ele dar uma informação dessa, ele sabia do caso. Até porque se ele não soubesse, ele não seria condenado. Ele só foi condenado porque de fato ele sabia. Então ele sabendo do caso, ele me dá uma instrução dessa, isso me parece uma falta de preparo de ambos os fados. Tanto da inocência lá de quem vai, e tanto do preparo de quem está dando a opinião. E aí a minha pergunta é, que tipo de gente pede uma opinião desta natureza a qualquer pessoa? Sem conhecer o preparo, sem conhecer o trato. É coisa que está ligada à vida da pessoa. Eu estou entregando a minha vida e quero saber algo a respeito da minha vida. Aqui está se falando de vida ou morte. Aí eu vou para qualquer pessoa e faço essa pergunta, e o que essa pessoa diz? Não, não é assim não. Eu acho que tem um erro aí, eu acho que não. Ela teria até que ter, se fosse o caso, ouvir outras pessoas. Entendeu? Agora, eu acho até que ele recebeu pouco. A gente vê que, a gente percebe, né, que nas igrejas hoje, a maioria das pessoas que a gente recebe são pessoas que estão fragilizadas, vamos dizer assim. Então, realmente, tem que ter o preparo. Claro, você recebe um são de Deus, né, para ministrar sobre a vida das pessoas, mas você tem que ter o preparo. Eu ouvi aqui o pastor Walter, ele falando, que é psicólogo, né, às vezes isso atrapalha um pouco, mas você tem que ter o preparo para quando você receber uma parte desse tamanho, dessa magnitude, você saiba o que falar. E você tem que falar pela orientação do Espírito Santo e você tem que falar pela sabedoria. Então, realmente, a gente está acompanhando isso. Eu creio que isso não é o primeiro caso. É, esse não é o primeiro caso. Já aconteceu um caso com uma igreja com a irmã nossa, não faz sentido aqui citar o nome, né, mas a gente percebe que está se havendo, assim, um despreparo muito grande, né, na formação de pastores, na formação de líderes. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque, é como eu já falei aqui, a gente tem que defender, digo, o Evangelho a todo custo. O Evangelho tem que ser, realmente, aquele poder de Deus que transforma, que modifica a vida do ser humano. E não que vai trazer problemas desse tipo, né, pessoa contaminar outra pessoa com o vírus da AIDS, porque uma palavra maldita, né, uma palavra sem sabedoria nenhuma, contextualiza que, dentro das igrejas, né, as pessoas estão passíveis a passarem por esse tipo de problema. Olha, não vai na igreja, não, porque o pastor, ele vai te dar um conselho maluco e você pode ter um problema depois, né, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu vejo sempre pelo lado da preparação dos nossos líderes. Líderes precisam ser bem preparados. Uma coisa que o pastor falou ali, que eu queria fazer um comentário, que você sempre permitiu. Não, claro, claro. Um deles é essa questão de que as pessoas vão procurar igreja ou um líder espiritual, elas querem uma resposta. Então a gente precisa entender que quem está ali, você não sabe o tipo de problema que vai vir. Então a verdade, e aí... Agora também eu queria acrescentar uma meia-culpa, que às vezes a gente se coloca também numa condição de meio mágicos, meio ídolos, de tipo assim, de se sentir no poder de decidir sobre a vida das pessoas. É verdade. Porque a questão espiritual às vezes tem isso também. É verdade. Da gente querer se colocar num lugar, a gente diz que não, faça isso, faça aquilo. Como se a gente tivesse posse dessa condução da vida das pessoas, né. É verdade. A gente se reveste desse poder e dessa autoridade e acha que a gente pode conduzir a vida das pessoas. Na minha igreja eu digo uma coisa que eu acho que eu vou dizer a vida toda. Eu digo assim, gente, eu sou igual a vocês. Nós estamos caminhando para o mesmo lado. A única diferença é que, se é que existe uma diferença, é que Deus me colocou para liderar. Mas isso não quer dizer que eu sou diferente de vocês. Eu cometo os mesmos erros, faço as mesmas loucuras, igual a vocês. Só que eu estou... Nesse momento eu estou liderando. Então a minha posição de líder é uma posição bem qualitária. E agora você, voltando aqui, você está falando, a gente se reveste esse valor. Só que a gente não está preparado para isso. Uma coisa é você saber que você não está preparado para isso e entender que não estou preparado. Agora, se julgar preparado é muito perigoso. E o pior que isso é que você caminha no meio de pastores, de liderança, e, de fato, isso não é por causa deste exemplo, não é por causa dessa questão da justiça, mas a gente realmente vê que falta muito preparado. A gente caminha no meio de uma liderança que a gente vê que, de fato, não estão preparados. Não estão preparados sequer para a magnitude da obra que Deus colocou nas mãos. Não estão preparados. Então isso também é uma preocupação que a gente precisa ter. E o que me parece é que essas pessoas não têm essa preocupação de serem preparados. Eu me lembrei de um caso aqui, um caso até engraçado, de uma irmã que eu falo que aquela ali era a que mais cria. Porque no momento da oração, ela correu lá pelo canto, pelo corredor da igreja, e falou, pastor, pastor. Eu falei, oi. Não, pastor, não ora não. Deixa eu sair primeiro. Eu falei, por quê, irmão? Não, porque amanhã é minha perícia. Olha aí, essa é boa. Essa é a que eu acreditava. Amanhã é minha perícia. Amanhã é minha perícia. E eu quero ficar nesse lugar. Eu quero ficar nesse lugar, né? É. Essa colocação que o Walter colocou, e até o pastor Gilvani também, no aspecto do despreparo, é muito interessante quando a gente tem esse olhar, né? Não é, às vezes, um preparo no sentido espiritual, mas é nesse preparo de lidar com pessoas, né? O pastoreio, às vezes, eu fico me questionando e orando no sentido de entender essa função, essa funcionalidade no corpo de Cristo, e a gente cresceu tanto, que são tantas áreas, que, às vezes, as pessoas acham que pastorear é púlpito, né? Acham que pregar bem é o pastoreio. E o pastoreio tem esse quê de cuidar de pessoas, né? De compreender o lado das pessoas, de compreender a vida humana. E, às vezes, no nosso meio, eu sinto um... Não é só uma formação acadêmica, é a formação específica de saber lidar com pessoas e problemas, né? O Lico, posso te falar uma coisa aqui, que não seja blasfêmia, se for que Deus me perdoe, mas a maior parte dos casos que eu pego na igreja não são espirituais. São emocionais, sentimentais, materiais. São os maiores casos. Se você sentar num gabinete agora, e tiver uma fila ali fora, e na fila tiver cem pessoas, você pode contar, oitenta pessoas vão entrar aqui com problemas na sua existência. Se tiver muito, vai ter duas ou três pessoas com problemas espirituais. Problemas espirituais, a gente, de verdade, quase não tem. E eu até entendo isso, porque eu entendo que esses problemas são tão... são tão na mão de Deus, que eu acho que é ele sempre que está resolvendo, e acaba que a gente quase, a gente, pastores, quase não tem esses problemas. São poucos. Agora, o problema é de existência, e problema no que diz respeito à questão da vida, do lidar com a vida, da maturidade. Eu tenho, eu não sei se você já teve a oportunidade, mas já apresentei aqui, eu tenho dois livros que falam sobre isso, o Linco. Um é o despertar, que é você se despertar para a vida, para você poder entender que a vida não é só um momento, não é só um problema, não é só uma fase. A vida é um compêndio de coisas. E aí eu explico cada fase dessa história da vida das pessoas, inclusive da minha, conta a minha história lá. E tem um outro que é Livres, o nome do livro é esse, Livres, Maturidade para Lidar com a Vida, que lá eu trato de todos os sentimentos que eu vi no gabinete. Angústia, depressão, ansiedade, insônia, dores, tudo está lá, não está lá. São assuntos que apareceram no gabinete, que tiveram que ser tratados no gabinete, que agora estão tratados no livro. Entendeu? Aí você relaciona lá e vê qual daqueles são espirituais. Legal, Gigi. Verdade. A gente vai para o break rapidinho, e a gente volta no próximo bloco, já o último bloco, aqui do Antenados Pergunta. E eu espero, claro, que você fique ligadinho aqui na Boas Novas. A gente volta já. Antenados, sempre um papo muito legal, uma reflexão muito legal, e a sua companhia. Já já estamos de volta. Eu quero mais, 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 alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.